O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O lugar mais distante que eu fui foi para o sul. Eu até tenho vontade de fazer um passeio mais longo. A gente foi até Florianópolis um pouco para frente. Depois conheceu a Serra do Rio do Rastro. É um lugar muito bonito. Eu tenho feito muito bate e volta em São Paulo. Viagens para Campos, Jordão. Mas por enquanto realmente é só bate e volta. Eu gosto de fazer viagem interior de São Paulo. Recentemente eu realizei o primeiro dos meus quatro sonhos de viagem de moto. Então a região ali de Ourinhos, Presente Prudente, estradas boas, locais bonitos. Dá para viajar legal. Bom, para mim a moto é uma coisa assim que me distrai. É o meu lazer. Ele é recente, você recarrega, né? Você vai conhecer lugares realmente lindos, né? Fazer os passeios. A sensação da moto é muito boa, né? É fantástico você pegar uma estrada num dia desse. Então andar de moto para mim é seguramente a atividade mais relaxante que pode existir. É o meu escape aí do dia a dia, enfim, do estresse todo durante a semana. É uma forma de realmente relaxar muito no fim de semana. A sensação de viagem de motocicleta é a liberdade, né? Conforto, tranquilidade, para onde quer, como quiser. Então é a paisagem, é liberdade. Dentro de liberdade. Liberdade, paixão, adrenalina, não tem como negar. Para alguns amantes do motociclismo, viajar de moto é uma mistura de sentimentos. Uma experiência inesquecível. No programa de hoje, você vai conhecer um apaixonado por viagens. Com 63 anos, 5 filhos, 7 netos e uma disposição de menino, o corretor de imóveis Adilson Garrafá, juntamente com o irmão, o filho e mais dois amigos, viajaram para o Chile. Foram 9 mil quilômetros de muita emoção. E também no programa de hoje, você vai conhecer a trilha do Chiquelinho. Vai te dizer por que ela tem esse nome. Então está combinado. Então saia daí. Equipe Molecades está no ar. E aí 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Seu Adilson, seu Adilson, seu Adilson, não escuta? Ok, chegamos aqui na marina. Seu Adilson, ok, ok, a gente saiu do Chiquenim agora, ficou um pessoalzinho lá, a gente já, falta aí uns 4, 5 quilômetros e a gente já está chegando aí. Ok, estamos aguardando aqui na portaria. E aí